Olá! Na nossa dica de produtos de hoje vamos estar falando sobre um kit costura. Como você pode estar montando um kit costura para você ter na sua casa. Então assim, nós trouxemos aqui um kit pronto para você conhecer. Geralmente homens que moram sozinhos ou para festas de casamento, as pessoas gostam de deixar um kit no banheiro. Então hoje nós temos os kits que já vem pronto, que são esses aqui. É um kit básico, que ele vem algumas linhas, algumas cores, ele vem agulha com vários tamanhos de agulha e aqui dentro nessa caixinha vem uma tesourinha, vem uma fita métrica, vem um alfinetinho, vem um passador de agulha, tudo isso é uma coisa que resolve rápido, caso ocorra algum incidente da roupa rasgar, algum botão sair. Então em uma festa de casamento você pode deixar no banheiro para que as pessoas possam usar. E também as pessoas que moram sozinhas sempre precisam ter um kit desses. Esse outro também é um outro kit, que é mais ou menos o mesmo estilo desses aqui, só em formato diferente e a embalagem também é um pouco diferente. Mas geralmente as cores das linhas, como a gente está vendo aqui, a fita métrica, aqui vem um dedal também, vem a tesourinha, dois botões, é uma coisa assim meio emergencial mesmo. Esse aqui ele já é um pouco mais completo, bonitinho, né, a embalagem, né, vem uma bolsinha e aqui vem uma alfineteira, né, que você pode estar colocando os alfinetes, a agulha, bem charmosinha por sinal. Olha que gracinha, essa alfineteira. Aqui vem uma tesoura, né, uma tesoura maior, aqui vem os alfinetes, né, para você ter em casa. Aqui vem um kit com vários tamanhos de agulha, tem uma carretilha para você marcar o tecido na hora que estiver cortando. Vem também um dedalzinho, no caso estiver costurando ou bordando, para você colocar no dedinho. Aqui vem uma fita métrica também, né, para tirar as medidas. Esse kit é um kit bem completo. Vem um lápis, lápis giz, para você marcar. Vem um desmanchador de costura. Olha que legal. Vem um desmanchador de costura. Vem um lápis giz. E aqui vem as linhas, né, umas cores básicas, para você ter em casa, que é o preto, o branco, né, um azul marinho, um verdinho e um laranja. Então, esse kit aqui é um kit mais completo, né, para você deixar na sua casa, quando quiser fazer algum conserto, né. Esse é bem interessante, esse kit. E muito charmosinho, fácil de você guardar, deixar as coisas bem organizadas, para que quando você precisar, né, vai estar tudo juntinho aqui dentro dessa bolsinha. Então, esse é um kit que já vem pronto. E aqui a gente vai estar montando um kit falando sobre o que que cada coisa serve, no caso, no dia a dia. Então, nós temos aqui uma caixinha. Essa caixinha, ela vem com os espaços para você estar colocando a linha dentro, ó, para você estar organizando, né. Você que faz bordado, você que faz um patchwork, que gosta, né, de costura e quer organizar suas linhas. Então, nós temos essa caixinha organizadora para você estar colocando, né, as suas linhas, enchendo as linhas. Para que possa ficar de forma organizada quando você precisar, né, você possa estar encontrando com mais facilidade, né, as suas coisas no lugar. Além da linha, né, nós precisamos também de agulha. Então, aqui a gente trouxe um tamanho de agulha. Aqui é o número 6. Um tamanho médio, não é tão fino, não é tão grossa. Mas aqui na Selga, a gente tem uma coleção enorme de agulha. Então, você pode vir aqui e comprar todas, para você ter em casa também, você que gosta de agulha. Para você, na hora de costurar um tecido fino, um tecido grosso, um tecido médio. Então, a gente tem uma grande variedade de agulhas aqui para que você possa estar comprando com a gente aqui também. Nossa caixinha, nós precisamos colocar também os colchetes, né. Tem o colchete de pressão. Geralmente é usado, às vezes, em roupa de bebê ou roupa mais fina. Uma roupa que não pese tanto, né, se tem uma coisa mais leve. Então, temos o colchete de pressão. Temos o colchete de gancho, também que a gente precisa ter, né. Tipo aqueles de sutiã, que colocam atrás. A calça, também, geralmente calça social, às vezes, tem colchete de gancho. Que você precisa ter no seu kit. Temos também o passador de elástico, ou de rolotê. Que é esse daqui. Ó, para você facilitar, no caso, na hora de você estar passando o elástico. Ele vem com essa parte aqui. Abre. E depois você fecha. Para prender o elástico. Esse passador é bem interessante também você ter na sua caixinha de costura. Temos o desmanchador de costura ou abridor de casa, também. Que é outra ferramenta muito especial. Para você que faz bordado, para você que faz patchwork, para você que faz costura. Na hora que desmanchar, além de puxar o fiozinho, ele corta no meiozinho aqui. Então, é interessantíssimo esse desmanchador. E abre as casas também. Casa de camisa, né? Temos o giz. Aqui nós temos o giz de alfaiate. No caso, para riscar. E temos também o lápis giz. Que é um lápis, né? Parece um lápis comum. Porém, ele é um giz. Para você estar riscando também. E tem essa parte que ele desmancha. Se você errar, por um acaso não estiver riscando a sua peça. Que seja para costura, que seja para bordado. Você está marcando. Temos esse lápis giz que facilita o seu trabalho. Temos os alfinetes também. Que é... Temos o alfinete de costura de cabeça de vidro. E tem ele sem a cabecinha. E olha que interessante. Esse suporte magnético, né? Para alfinete, né? Que parece uma saboneteira. Que é muito legal para você estar pegando os alfinetes. Por acaso, se caiu o alfinete, né? Agulha. Então, ele tem um ímã. Só você passar assim, ó. Não fica um, né? No chão. Então, é muito prático, né? Muito fácil. E ajuda, né? Na hora de você guardar os seus alfinetes. Mais uma peça para você estar colocando no seu kit de costura. E aqui nós temos a alfineteira. No caso, essa aqui é uma alfineteira de braço. Aqui você pode colocar no braço. Para quando você estiver costurando ou bordando. Você está colocando, né? Os alfinetes. Então, aqui, ó. Você pode estar colocando no braço, né? E estar usando como base para guardar os alfinetes. Bem interessante essa alfineteira também. Para quem costura, pode colocar também perto da máquina, na mesa. Algum lugar, né? Que seja fácil de adaptação. Temos também esses alfinetes maiores. Geralmente usados, né? Principalmente no patchwork. Ou quando você vai trabalhar com várias camadas de tecido. Ou manta junto. Então, temos esse alfinetão também. Que é bem interessante. Para você que faz os artesanatos. Para você ter no seu kit. Aqui nós temos a fita métrica. Que é importante você ter essa fita métrica no seu kit, né? De costura. Ou de bordado. Temos também as tesouras. Temos a tesoura pássaro também. Que serve tanto para bordado. Quanto para arremate também. A tesoura pássaro. Que ela é bem charmosinha, né? Que é uma tesoura charmosinha. Como a gente sempre mostra, né? No programa. Que é uma tesoura que tem a pontinha fininha. E ela corta muito bem. E para quem borda. Para quem costura. É bom ter uma tesoura dessa. E temos a tesoura de arremate. Que é essa tesoura aqui. Que é uma tesoura diferente. Muito boa também. Na hora de você estar arrematando. Principalmente a costura. Temos as tesouras tradicionais. As tesouras tradicionais. A gente trouxe aqui da Mundial. Que é uma tesoura. É um tamanho médio. Uma tesoura com corte muito bom. Né? Uma tesoura que... De costura. E ela também é multi-uso. Mas o interessante da tesoura. Para você conservar sua tesoura. Por mais tempo. É você estar separando suas tesouras. Uma tesoura para bordado. Uma tesoura para tecido. Uma tesoura só para papel. Outra tesoura para uso doméstico. E outras coisas mais. Então de forma que você não estraga sua tesoura. Não deixa cega logo. Então você sempre ter tesouras diferentes na sua casa. Então aqui na Selva a gente tem vários tipos de tesoura. Você pode vir aqui na Selva. E conhecer a nossa coleção de tesoura. Que a gente tem aqui. Para todos os tipos de necessidades. Que você possa ter. Em relação a tesoura. Temos também a carretilha. Que é no caso para marcar o tecido. Geralmente é usada com carbono. Quando a pessoa vai costurar. Principalmente. Então a carretilha. Ela tem uma pontinha fininha. Ela facilita na hora de você marcar a sua roupa. É bom você ter no seu kit também. Temos o dedal. Que é no caso de bordado. Para você passar a agulha. Então para você não furar o seu dedo. Temos o dedalzinho. Que você pode colocar no seu kit também. E agulha para cego. Agulha para cego. Essa agulha é uma agulha que passa fácil. Como se você chama agulha passa fácil. Ou agulha para cego. Para as pessoas que tem dificuldade. De passar a linha. Então essa agulha aqui. Ela é maravilhosa. Então vamos fazer uma demonstração. De como você está usando essa agulha. Para cego. Como que ela é fácil. No caso de você estar utilizando. Você segura a agulha. No caso você vai passar. A linha no meio. E vai tensionar para baixo. Aqui ó. E ela passou. De forma que. Só puxei para baixo. E aí ó. Facilitou. Viu como é fácil? Vamos fazer de novo. Aqui está a agulha. Aí que você segura a linha. E vai passar no meiozinho aqui. Empurrando para baixo. Pressionando para baixo. Viu? Passou. Passinho. Então para você que tem dificuldade. Vem aqui na selva. E pede as meninas aqui. Agulha para cego. Para facilitar na hora de você. Está costurando. Fazendo aquele tipo de costura. Além disso. Nós vamos mostrar outra coisa aqui. Que é interessante. Que é como você. Colar em casa. Fazer uma bainha. Às vezes você não tem uma máquina. Mas tem algumas ferramentas. Que pode estar te ajudando. Na área da costura. Principalmente. Aqui nós temos. A entretela. Que faz bainha. É uma entretela adesiva. Ela é dupla face. Então para fazer bainha rápida. Às vezes você não tem máquina em casa. É só passar o ferro. E ela gruda dos dois lados. Então. Essa aqui é a entretela adesiva. Que é a bainha invisível. Que a gente chama aqui na loja. Temos a cola jeans. Que é uma cola fácil. No caso dos jeans. Principalmente com tecido mais grosso. Ela não é indicada para tecidos mais finos. Mas para tecido mais grosso. Então ela faz bainha também. Então ela ajuda a colar. Muito boa essa cola. A gente vende muito. Temos a cola pano. Que é ideal também. Para fazer bainha. Em saia. Em calça. E também colar glitter. É uma cola muito boa. Nós temos várias marcas. Da cola pano. E também na parte de aplicação. Tecido sobre tecido. Então você pode fazer uma bainha. Fazer um aplique. Com essas colas aqui. A cola pano. Que é tecido sobre tecido. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje. Aqui nós trouxemos um kit de costura. E algumas ferramentas. Que podem estar facilitando o seu dia a dia. No artesanato. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.